No BBB 23, Larissa expressou seu medo de enfrentar Domitila no próximo paredão. O 12º paredão da temporada tem sido um tema quente de conversa entre os competidores. As indicadas ao paredão são Marvila, Amanda Meirelles, Domitila Barros e Larissa Santos. Em conversa com Ricardo Alface na segunda-feira, 3 de abril, a professora de educação física admitiu sua apreensão em enfrentar a Miss Alemanha, que considera a mais forte entre as competidoras. Larissa baseou sua análise nas informações que obteve de fora do reality show antes de voltar para casa pela Reunion House. Nos poucos dias que passou fora de casa, a catarinense concluiu que Domitila Barros tem muitos seguidores. Além de acreditar que Domitila tem uma grande torcida fora de casa, Larissa também entende que o embate, aos olhos dos telespectadores, deve ser entre as duas, principalmente por conta dos desentendimentos que tiveram após a volta de Larissa ao programa. A professora de educação física espera o perdão dos telespectadores e afirma que a Miss Alemanha cometeu erros como ela. Larissa reconheceu que sabia que o despejo provavelmente recairia sobre ela e Domitila. Ela acredita que a Miss Alemanha é forte, mas manteve sua decisão de expressar suas queixas pessoais a ela. Larissa enfatizou que nunca teve a intenção de causar nenhum mal à concorrente.